Arte na Ordem é a nova exposição cultural da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso. Com o auxílio do Arquivo Público, a exposição conta a história da OAB para toda a sociedade. Fotos e documentos históricos dos 80 anos da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso foram escolhidos para a abertura do projeto Arte na Ordem. Montado no Salão Nobre da instituição, antes ocupado por mesas e cadeiras, o espaço será palco de exposições e outros eventos, fomentando atividades e expressões culturais já desenvolvidas no Estado. A Ordem, além de abrir o espaço, ela promove. Então não basta abrir o espaço, ela estimula. Além de abrir, você atuar, você incentivar, você produzir, você promover. Esse espaço nós estamos abrindo para exposições, é um espaço para a arte e para a difusão da cultura. Hoje nós estamos fazendo uma mostra da nossa exposição do OAB 80 anos, nós temos também uma mostra da atualidade, que são as conquistas da gestão, e temos também aqui um varal, onde nós estamos expondo as fotos das circulações dos 80 anos do OAB, que nós temos feito pelo interior do Estado. A primeira exposição, que também conta com trabalhos do renomado artista plástico matogrossense Adir Sodré, ficará aberta ao público por 30 dias e pode ser visitada por qualquer pessoa. Ao longo do mês, convidar pessoas para virem aqui, trazer escolas, trazer faculdades, para a gente mostrar um pouco da memória da Ordem, a importância que a Ordem tem no contexto da sociedade brasileira, da comunidade, na defesa do Estado de Direito. O tanto que a advocacia é importante para a construção da democracia, a advocacia é muito importante em todo esse processo. E todos aqueles que tenham interesse de expor suas telas, suas esculturas, enfim, aqui na Ordem podem nos procurar que esse espaço é exatamente para isso. com esses dois objetivos, de sempre nós podermos fazer eventos colocando à disposição a arte para a sociedade e também eventos como será depois a inauguração de um memorial, para contar a história da Ordem e daqueles que contribuíram para ela. O projeto ainda tem como proposta expandir as ações da Ordem em prol da arte e promover eventos culturais em outros espaços. Nós pretendemos também levar a arte como exemplo, assim como Silva Freire, que foi o nosso ex-presidente da UAB, um artista, ele levou a arte para os presídios. Nós também queremos, ainda não conversamos, vamos conversar com o nosso secretário de Justiça e Direitos Humanos, firmar uma parceria, um trabalho que será feito junto com a Comissão de Direito Carcerário. Nós também queremos revitalizar, inspirar nesse projeto que já aconteceu e retomar e também fazer um projeto dessa natureza. Obrigado.